Bom, já estamos no ar com o Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre o Canal Acordo do Dinheiro e o Movimento Europa e Liberdade, também conhecido por Mel. Como sabe, nós fizemos uma parceria, o Canal Acordo do Dinheiro, com o Mel e regularmente, aliás, porque é para não dizer mesmo semanalmente, passámos aqui a ter um convidado para conversar sobre assuntos relevantes da economia da sociedade portuguesa. O nosso convidado de hoje é a subajamento conhecido, Eduardo Almeida Catroga, já foi Ministro das Finanças, eu pessoalmente acho que foi um dos melhores ministros das finanças que nós tivemos, porque conjugou uma coisa muito importante, o saber macroeconómico com a experiência empresarial. Ora, se você percorrer a história dos ministros das finanças da Terceira República portuguesa, não encontra muitas pessoas que tenham tido essa experiência, tenham passado por aquele cargo. Aliás, a forma como desempenhou, a preocupação como teve com as empresas, é um bom exemplo de que a experiência empresarial é fundamental quando se transita para o Ministério das Finanças. Ora, Eduardo Almeida Catroga continuou muito de vento na sociedade portuguesa, aqui há uns anos, quando foi da vigência da Troika, chegou a especular se poderia ser a ser o Ministro das Finanças, que depois acabou por ser Vitor Gaspar. Olá, mas tem sido muito interventivo nos últimos anos, a pensar aquilo que é a economia portuguesa, a sociedade portuguesa e também os desafios que nós temos pela frente. Ora, eu e o Jorge decidimos convidá-lo hoje para conversarmos sobre os desafios que Portugal tem, económicos, empresariais e sociais. Doutor Catroga, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui connosco. Bom prazer, Camilo. Então, vamos começar por aqui. Face aos desafios que nós temos neste momento, alguns conjunturais e outros estruturais, está otimista em relação ao futuro do país? Olha, Portugal tem fases de expansão económica, poucas, e fases de regressão e fases de ajustamento. Portanto, nós tivemos um período de ajustamento entre 2011 e 2019, com várias subfases, em que conseguimos fazer o ajustamento das contas públicas, sobretudo entre 2011 e 2015, em que passámos o déficit público de 9 pontos percentuais da riqueza anual, sem ou a 9 para 3 em 2015, e depois o governo atual passou de 3% do PIB para 0%. Portanto, conseguimos fazer a consolidação das cotas públicas, no sentido de criar condições para estabilizar, no mínimo, a dívida pública, que era excessiva e que é excessiva, ainda se situa na casa dos 120 pontos percentuais da riqueza anual. Fizemos o ajustamento das contas externas, graças às empresas. Eu recordo que as contas externas é tão ou mais importante que as contas públicas, porque foi o déficit externo. Os déficits externos sucessivos, que fomos acumulando, sobretudo na parte final da década de 90, e depois, na primeira década do presente século, com déficits externos anuais na casa dos 8 a 10 pontos percentuais do PIB, conduziram a uma dívida externa líquida astronómica, na casa dos 100, 110% da riqueza anual. Portanto, nós precisávamos fazer este ajustamento das contas externas, porque, quer em 77, quer em 83, quando fomos à pré-banca rota, foi o déficit externo, o driver dessa pré-banca rota, como foi em 2011. Portanto, fizemos o ajustamento das contas públicas, fizemos o ajustamento das contas externas, graças às empresas, desde 2014, que temos excedentes anuais nas contas externas, e depois faltava um outro ajustamento, que é o ajustamento que eu chamo estrutural. Isto bem, antes de irmos ao estudar... ... da produtividade para aumentar a riqueza potencial do país. Posso colocar-lhe uma questão antes de irmos à parte estrutural, que é, Não acha estranho que as empresas sejam protagonistas de toda esta mudança? Foram umas autênticas heroínas, nos últimos 10 anos, e as empresas estejam sistematicamente a levar pontapés no baixo ventre? Olha, mexe-se no IRC, como dá aquela palha. Mexe-se na derrama, como quem se muda de camisa. Mexe-se nas regras de autorizações e certificações, como dá jeito à burocracia política. Não acha estranho que, tendo as empresas feitas a este trabalho, sejam tão mal tratadas pelo poder político? É um facto, Camilo. Quer dizer, as empresas não são reconhecidas na sociedade portuguesa como as células-base da atividade económica, a fonte de rendimento das pessoas e logo do próprio Estado. Portanto, as empresas e as suas aptidões para gerar riqueza, deviam ser o motor, o propulsor de todas as políticas públicas e de todas as políticas viradas para o aumento, daquilo que os economistas chamam o PIB potencial, mas em palavras mais simples, para os seus seguidores, se trata-se de aumentar a capacidade produtiva do país e a produtividade, no sentido de aumentar... E gerar riqueza. ...de uma forma sustentada, a médio e longo prazo. Portanto, mas aí é um ajustamento estrutural que não fizemos nos últimos 10 anos. Aliás, na nossa história económica, muitas vezes esquecemos-nos das ações estruturais, das ações estruturais, e portanto, no fundo, é o grande desafio que temos. E temos agora uma nova oportunidade, que eu digo de ouro, para além da recuperação económica de curto prazo, vamos ter uma oportunidade de ouro com a ajuda de novos fundos europeus, no sentido de fazermos reformas nas políticas públicas e incentivarmos estratégias empresariais competitivas, no sentido de melhorar a qualidade do tecido português, aprofundarmos a sua renovação e melhorar, portanto, a capacidade competitiva das empresas, o mesmo é dizer, a capacidade competitiva do país. Há bocado, quando falamos da parte... As empresas precisam de um ambiente favorável, um enquadramento político-institucional favorável. Precisam de políticas na área daquilo que eu chamo de pilar político-institucional, que sejam adequadas a políticas que têm a ver com a qualidade da democracia, têm a ver com a qualidade do ambiente fiscal, com a estabilidade das regras do jogo, com a qualidade do funcionamento dos tribunais administrativos e dos tribunais fiscais. Têm a ver com todo o conjunto de fatores de atratividade, de investimento nacional e estrangeiro. Ainda hoje estive a ler o relatório que saiu há poucos dias sobre o ranking da competitividade produzido pelo IMD, o Instituto For Management Development da Suíça. Em Portugal aparecem 63 países na 37ª posição. E, portanto, mais uma vez, fala nos desafios. Claro que há o desafio no curto prazo, mas há o desafio de criar um ambiente favorável para as empresas. As empresas portuguesas não têm a ver só com fiscalidade. A fiscalidade relativa é muito importante. A gente tem que medir a fiscalidade, a pressão fiscal sobre as empresas e sobre as famílias. Face aos países concorrentes na atração de empresas, na atração de investimentos. E, portanto, e nestas áreas, nas áreas que têm a ver com a qualidade do enquadramento, do enquadramento da atividade económica das empresas, temos muito a fazer, como temos também na área da competitividade. Doutor Catroga, porquê é que nós nunca conseguimos chegar a acordo entre as principais forças políticas para criarmos esse ambiente favorável? Eu recordo às pessoas que existe um grande consenso em Portugal quanto à adesão europeia, quanto à permanência no euro. Mas depois, quando toca a criar este ambiente empresarial estável, previsível, com o que as empresas podem contar, isto é um fracasso total, porque não há direita nem esquerda que se entendam. É verdade, Camilo. Isso tem a ver, na minha perspectiva, com os ciclos eleitorais de curto prazo, em que os partidos que estão no poder só pensam no curto prazo e, portanto, pensam nos problemas que são levantados em função da espuma dos dias e não pensam em termos estruturais. Portanto, no fundo, todas as tentativas que têm sido feitas, por exemplo, para melhorar a qualidade e a celeridade, sobretudo, do sistema de justiça, ou para dar estabilidade fiscal, ou melhorar o ambiente fiscal para as empresas, eu recordo que houve, ainda antes da chegada do António Costa ao poder, ainda na parte final do governo de Sócrates, um esforço no sentido de criar um ambiente mais favorável para as empresas em termos de fiscalidade relativa. Isto é, comparando Portugal com os países concorrentes na atração de empresas, na atração de investimentos. E depois, parecia que realmente esse quadro seria um quadro estável, mas o que acabou por acontecer é que chegou um novo governo por pressões políticas mais à esquerda, dos segmentos da opinião mais à esquerda, acabou por não levar para a frente esse acordo que tinha existido entre o PS, o PSD e o CDS, quanto ao regime de fiscalidade aplicável às empresas. E, portanto, ainda estava há pouco a dizer do relatório do IMD sobre o ranking de competitividade, o relatório que saiu há dias, e realmente Portugal, em termos de IRC, por exemplo, é um exemplo muito típico. Em termos de IRC, temos uma taxa nominal que até, quer dizer, não é das mais baixas, mas que não está muito mal, há salvoerro à volta de 21%. Mas depois temos. As derramas. Temos tributações autónomas. Temos mecanismos de pagamento especial por conta. Temos, portanto, não permitimos a adoção dos prejuízos acumulados para efeitos fiscais, a não ser com muitas restrições, etc. faz com que a taxa efetiva seja superior à taxa nominal e no tal ranking, nós estamos na 37ª posição entre 63 países, neste campo comparamos muito desfavoravelmente com a generalidade dos países. Estamos muito abaixo na comparação. Como, aliás, também estamos no IRS, não é só no IRC, que é muito importante para a atração de talentos e para as pessoas em geral. Quer dizer, nós no IRS, o IRS representa 6,5% do PIB. A média mundial é 5,9%. E, portanto, na percepção de quadros e gestores, isto é um fator inibidor. Quando a gente fala em atrair e reter quadros, competências, no fundo, é uma pressão fiscal muito forte. Como também é, os encargos sociais são um fator de trabalho que é para as empresas, que é para as famílias, e se lerem esse relatório do IMD, verificam que Portugal também se posiciona muito mal. Portanto, no fundo, em todos os fatores, quer dizer, Portugal só conseguirá, digamos, aproveitar agora os novos fundos. E, realmente, eu chamo a atenção que, para além dos fundos estruturais normais, para o novo quadro, no quadro plurianual da União Europeia, Portugal, entre 2021 e 2027, tem, digamos, cerca de quase 30 mil milhões de euros para aplicar. Mas, para além desses 30 mil milhões de euros, 28, 29 mil milhões de euros, digamos, se for para a frente, este novo plano chamado Recuperação Europeia, tem uma componente de subsídios e uma componente de empréstimos, só a componente de subsídios, é bastante importante. Portugal poderá vir a ter mais cerca de 15 mil milhões de euros. Portanto, no fundo, temos uma oportunidade histórica de fazer reformas. Sim, uma pergunta sobre o problema. Uma oportunidade histórica, uma oportunidade de ouro, para aplicar bem os fundos. Eu já vou... Reformas, reformas que eu não gosto de chamar de reformas estruturais, ações estruturais, no campo das políticas públicas... Mas deixe-me colocar uma questão exatamente sobre isso. Bom, o doutor Catroga diz assim, nós temos agora uma oportunidade de ouro, são 29 mil milhões de euros, mais os sposídios que já existiam... Não, para além dos apoios do Banco Europeu de Investimentos e do Fundo Europeu de Investimentos... Mas deixe-me colocar uma questão. Se nós olharmos para o nosso passado, para os últimos 40 anos, praticamente, nós já tivemos muitas ajudas da União Europeia, nem sempre bem aplicadas. Bom, o que nós tivemos no período da Troika foi ajuda, mas condicionalidade. E o país mudou. Houve reformas que foram feitas. A pergunta que eu tenho para si é, se desta vez a Europa está a ficar demasiado mole? Ou seja, se não deviam fazer um cardápio e dizer assim, meus amigos, vocês têm aqui uma parte das verbas com taxas muito baixas. Aqui têm a subsídia, ou seja, a fundo perdido. Agora vão cumprir isto que está aqui. Não acha que devemos fazer isto? É claro. Portanto, a tal oportunidade de ouro, além dos fundos da União Europeia, é a oportunidade de ouro de uma política monetária expansionista com taxas de juros historicamente baixas. Portanto, estes dois vetores são determinantes para... deviam ser determinantes para eliminar a nossa inação estrutural. Nós temos um vírus de inação estrutural. Isto é, as ações estruturais não produzem efeitos imediatos, produzem efeitos a médio e a longo prazo. E, portanto, provocam reações de grupos que não estão interessados na reforma da despesa pública, que não estão interessados na reforma do aparelho de Estado, em termos de alterar, simplificando, macroestruturas, microestruturas, processos, que não estão interessados em desenvolver uma transformação digital à ativa, no sentido de uma redução drástica da burocracia. Portanto, no fundo, são reformas, melhor, eu até gosto mais do termo, ações estruturais no campo das políticas públicas e no campo dos apoios às empresas, por forma a criar o tal ambiente mais favorável à atração de investimento nacional e estrangeiro, do que o país carece, para aumentar a sua capacidade produtiva e aumentar o emprego qualificado a prazo. No fundo, eu outro dia escrevi dizer, quer dizer, o vírus, o coronavírus vai ser ultrapassado. Vai haver a retomba da confiança assim que o coronavírus for atacado, seja com uma vacina, seja com tratamento curativo. Isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, espero mais cedo ou mais tarde, nos próximos tempos. Mas o que é mais fundamental na economia e na sociedade portuguesa é a interiorização das questões que é preciso tomar medidas estruturais e atacar o vírus da inação estrutural, no sentido de termos um novo ciclo de medidas estruturais que todos os países estão neste momento a pensar. O governo espanhol criou um grupo de trabalho, o Macron também, quer dizer, estão todos a pensar como é que se posicionam na nova economia europeia, como é que se posicionam na nova economia global no quadro das relações económicas internacionais. Portanto, Portugal tem que se posicionar no quadro europeu, tem que ter uma economia de mercado e aí começa um problema, é que muitos, muitos que estão no poder político não aceitam a economia de mercado. Não aceitam se estamos no euro, não aceitam se estamos na União Europeia. E, portanto, no fundo tem dificuldade em se adaptar politicamente à definição de medidas que ajudem a melhorar a produtividade e a competitividade no contexto europeu e na economia global. Portanto, esta dificuldade existe não só em Portugal, como existe na Itália, existe em França, e aqueles países que não conseguem fazer as adaptações estruturais necessárias acabam por, digamos, temos em ter um crescimento económico anémico. Eles acabam por não terem emprego qualificado. E, portanto, falta a interiorização no vetor político e no vetor da sociedade civil sobre esta necessidade premente e de criar um ambiente favorável à iniciativa privada, ao investimento produtivo, ao risco. E o que vemos é só, digamos, um discurso político, um discurso político anti-empresas, anti-sistema bancário, anti... um ambiente que não é propício à atração de investimento. Agora, temos uma nova oportunidade de transformar esta crise num momento de transformação. Eu, que sou um otimista moderado, olho para a nossa história económica, vejo realmente períodos perdidos, nem sempre aplicámos bem os dinheiros que foram postos à nossa disposição. Eu me recordo desde 1986 até 2018, até 2018, recebemos transferências a fundo perdido à volta de 135 mil milhões de euros a preços de 2011, dos quais... É muito... 180 mil milhões só a partir de 1995. Não podemos dizer que todo este dinheiro foi mal aplicado. O país hoje tem vantagens competitivas em certo tipo de infraestruturas, em certo tipo de infraestruturas. Portanto, recordo que conseguimos fazer o upgrading dos setores tradicionais com a ajuda do PEDIP, do plano específico de desenvolvimento da indústria portuguesa. Muita gente não acreditava que fosse possível, digamos, aumentar o valor acrescentado dos setores tradicionais do teste, do vestuário e calçado. Não acreditava que fosse possível modernizar a agricultura. Não acreditava, portanto, que aparecessem novas iniciativas no campo das máquinas e ferramentas, na indústria automóvel, etc, etc. E Portugal iniciou um processo de renovação do seu tecido produtivo. nos últimos 20 anos, as exportações passaram de 28% do PIB para 45% do PIB, graças às empresas. Portanto, apesar de tudo, Portugal tem pontos fortes, além dos pontos fracos que tem, os pontos fracos estão identificados. Portanto, nós temos que eliminar esses pontos fracos e temos que potenciar os pontos fortes no sentido de atrair investimentos. Deixe-me colocar mais um... Oh, Camilo, antes de mais, eu queria agradecer ao Dr. Catroga, em nome do Mel, com o Presidente do Mel, ter aceito o nosso convite. E também, prestar-lhe aqui a minha homenagem e o testemunho que o Dr. Catroga está um pouco até por trás de todas estas iniciativas em que me tenho envolvido. Porque em 2012 desafiou-me a minha um grupo de pessoas a fazer a missão crescimento. Porque na altura foi dos poucos economistas que ao fim do ano tinha verificado que a austeridade não iria resolver o problema do país per si. Iria fazer uma coisa muito importante que era o reequilíbrio macroeconómico para criarmos o tal campo de atuação das empresas estável, mas que isso não era suficiente. E algumas das ideias nós conseguimos passar aos governos, ao governo da altura e às instituições da altura. Eu talvez queria questionar o Dr. Catroga para uma reflexão que tem a ver com o seguinte. Tendo sido Ministro das Finanças no momento em que as finanças públicas tinham indicadores muito mais favoráveis, hoje deparamos com um novo problema que é partimos um novo esforço empresarial que vai ter que ser feito com umas contas públicas que, apesar de estarem equilibradas do ponto de vista do déficit, do ponto de vista da dívida, são, diria, uma enormidade a resolver para as próximas gerações. Sabendo que os bancos centrais, por outro lado, estão mais ou menos articulados e que vão manter as taxas de juros baixas, eu gostava que partilhasse connosco a sua visão sobre o seguinte. Como é que Portugal, perante este cenário e tendo a dependência que vai ter e não tendo poupança nacional suficiente para o investimento que vamos ter que fazer, se atualmente tivesse responsabilidades no Ministério das Finanças, que tipo de prioridades é que iria dar? Não, obviamente, não estou a falar na parte económica, é no Ministério das Finanças, que tipo de prioridades e que tipo de instrumentos ou políticas até contracíclicas o Ministro das Finanças pode usar nos próximos anos, porque realmente a equação e a restrição é significativa. Isto tem muito a ver com o debate que tem sido feito ou até com a própria saída de Mário Centeno, que já não vai saber fazer Ministro das Finanças sem recursos. A pergunta é a um ex-Ministro das Finanças o que é que o doutor Catroga nos poderia elucidar que iria fazer? Pois, no meu tempo o Ministério das Finanças era responsável pela política orçamental e, digamos, ainda tinha o Banco, a política monetária e cambial estava no Banco de Portugal, agora está no Banco Central Europeu, mas também era responsável pela coordenação da política económica global em articulação com os Ministérios setoriais. Hoje o Ministério das Finanças é essencialmente o Ministério do Orçamento. Não tem, digamos, nem a tutela da administração pública nem a tal coordenação da política económica global. Mas no âmbito do Ministério no âmbito do Ministério das Finanças no fundo o Jorge tocou aí qualquer que seja o titular vai ter a condicionante do estoque da dívida pública. O estoque da dívida pública eu recordo quando eu saí do Ministério das Finanças era 62% do PIB em 1995. Depois de 1995 o Estado encaixou mais de 30 pontos percentuais do PIB em receitas das privatizações e apesar disso a dívida pública ainda está hoje à volta de 120 pontos percentuais do PIB. Agora, portanto, vai subir em consequência desta recessão provocada por decreto isto é, uma recessão provocada pelos governos que provocou um choque de oferta e as pessoas ficaram em casa e um choque de procura. Portanto, o funcionamento dos estabilizadores automáticos isto é, com a queda do nível de atividade económica para um valor que já não se via talvez desde 1928. com a queda do nível de atividade económica o funcionamento dos estabilizadores automáticos e com os apoios excepcionais que o Estado obrigatoriamente tinha que conceder às famílias e às empresas porque foi ele que provocou a recessão no fundo a dívida pública vai disparar e será uma condicionante dos próximos anos. E o sucessor de Mário Centeno não terá digamos as benesses que ele teve que eu vou só recordar muito brevemente. Portanto, ele herdou um déficit público recorrente à volta de 3 pontos percentuais do PIB pôs a carga fiscal no máximo histórico pôs o investimento público no mínimo histórico teve dividendos e IRC do Banco de Portugal com um pico de mil milhões de euros em 2019 valores históricos portanto, no fundo teve um conjunto de condições que permitiram mesmo continuando a aumentar a despesa pública acima da taxa de inflação ainda que abaixo do PIB conseguiu passar de 3 para 0 quando os seus antecessores passaram de 9 para 3 isto é bom que se diga. Mas portanto, hoje o Ministério das Finanças se tivesse da sua intervenção da sua intervenção se fosse o orientador da política económica global se fosse o orientador da política económica global no fundo definia critérios estratégicos de alocação de recursos na economia e critérios de projetos prioritários quais são esses projetos prioritários? É outra questão projetos prioritários no campo na esfera das políticas públicas do Estado e das políticas públicas critérios estratégicos na seleção dos projetos de projetos de renovação do tecido produtivo de internacionalização e de inovação portanto, se quiser podemos falar sobre esses critérios porque aí nesses critérios que penso que a proposta do António Costa e Silva irá abarcar esses critérios são decisivos no sentido de orientar o poder político no fim ao cabo que acabará por tomar as decisões onde é que vai aplicar os fundos oriundos da União Europeia das subvenções a que em sete anos poderão atingir ainda não se sabe ainda não se sabe ao certo mas poderão atingir um total de 45 mil milhões de euros falando empréstimos a taxas de juros muito reduzidas além dos apoios do BCE etc portanto, o que é fundamental é que nós tenhamos projetos de qualidade no setor público e projetos de qualidade no setor privado para que podemos aproveitar digamos este ambiente de apoios da União Europeia e este ambiente de taxas de juros historicamente baixas agora podemos falar um bocadinho sobre isso qual é o que seria ao prazo na sua opinião como as ministras ofensas razoável para uma trajetória descendente ou seja agora há uma está bem sobre isso portanto há uma trajetória ascendente da dívida que é perfeitamente natural eu salientei que a política a política orçamental neste período deve separar muito bem aquilo que são a despesa pública recorrente da despesa pública extraordinária isto é o que é a despesa pública extraordinária resultante desta situação extraordinária e portanto no sentido de logo que haja o início do processo de retoma os vários governos incluído o português vão ter necessariamente de retomar retomar uma trajetória de consolidação orçamental que vai demorar anos e anos o que é fundamental e qualquer ministro das finanças atendendo ao estoque da dívida pública de partida não sei se está 130 135 pontos percentuais do PIB o nível histórico o que é fundamental na medida em que tem o apoio do Banco Central Europeu que foi nítido a partir de 2015 e que agora é uma verdadeira bazuca no sentido de manter uma trajetória da dívida pública que terá um patamar elevado na generalidade dos países claro que os países que já estavam endividados como Portugal como a Itália ou como a Grécia por exemplo terá um patamar mais elevado mas é fundamental criar condições do político orçamental logo que haja a retoma da economia no sentido que a dívida pública mostre uma tendência de crescimento acho que Dr. Petroga deixa-me colocar uma questão em relação ao BCE como disse muito bem o BCE começou a intervir o mercado de dívida em 2015 e neste momento está a fazer intervenções maciças bom a pergunta que tenho para si é esta não acha que isto é contraproducente é que enquanto o BCE vai fazendo estes fretes a classe política não faz forma eu entendo que a política aliás outro dia no meu artigo sobre desafios das políticas macroeconómicas e políticas empresariais se trata a política monetária e a política monetária expansionista ou super expansionista pode-se justificar em determinados períodos como o atual período e foi essencial para evitar para evitar a desintegração do euro e foi essencial para evitar um excessivo fraccionamento dos mercados financeiros no âmbito da zona euro mas agora recordo que esta política monetária ultra expansionista e mesmo que digamos nós a nível da economia europeia a taxa de inflação não suba para além de 2% digamos existe esse risco a prazo não imediato mas a prazo e portanto não existem riscos jurídicos mas o BCE está condenado a manter uma política orçamental expansionista por causa da Itália no sentido de dar tempo à Itália e a Itália agora também pode aproveitar o pacote de medidas e Camilo nessas medidas agora do recover plant se bem ali bem há o vetor reformas uma parte uma componente desses verbos só são disponíveis se os países fizerem reformas Deus queira a condicionalidade às reformas o Diálogo estará nos detalhes mas eu espero que haja essa condicionalidade muito forte que os países para terem acesso têm que fazer reformas já não é fazer austeridade orçamental é fazer reformas para a melhoria da produtividade e da competitividade portanto no fundo a política multária do BCE está condenada ainda por a manter-se expansionista agora não pode ser eternamente expansionista vida é o caso do Japão o BCE chegámos a 2019 com o total do balanço do BCE já superior ao balanço do Banco Central americano do FED cerca de 40% do PIB o Japão já tem 120% do PIB já tinha no final de 2019 e o Japão portanto é o exemplo típico de uma política monetária permanentemente expansionista aliás o seu Banco Central tem como objetivo manter as taxas de juros de longo prazo 0% para dar solvabilidade financeira mas o que é que isso aconteceu? política monetária expansionista política orçamental expansionista o Banco Central do Japão faz aquilo que o BCE na prática está hoje a fazer de uma forma indireta que é a monetização dos déficits públicos portanto esta política a longo prazo leva a uma macro alocação de recursos na economia no fundo leva a um conjunto de riscos incluindo aquele risco que o Camilo referiu como não há dificuldade em financiar o déficit não é preciso fazer reformas para financiar o déficit agora isto a prazo conduz a meia na ação estrutural no sentido de melhorar a qualidade a qualidade da despesa pública a qualidade do investimento público a qualidade da alocação de recursos na economia isto por um lado por outro lado no fundo essa política tem outro custo até na distribuição da riqueza pouca gente fala nisso quando atingirmos um processo de retoma das economias este excesso de liquidez que existe na economia global proporcionada pela injeções massivas dos bancos centrais americano inglês vc e japonês etc basta olhar para os períodos pós recessão que aqui significa excesso de liquidez os bancos centrais não vão absorver essa liquidez no curto médio prazo esse excesso de liquidez vai provocar a prazo riscos de bolhas no preço dos ativos quer imobiliário quer ações e portanto gerando como gerou no Japão a crise a crise de 97 98 foi provocada pelo preço de bolhas ativos portanto essa política essa política ultra expansionista justifica-se na minha perspetiva neste contexto de emergência neste contexto do euro mas é preciso ter caminho para uma certa normalização logo que haja condições para essa normalização do contrário a prazo o excesso de criação de moeda em todos os espaços económicos pode levar as pessoas a perder confiança na moeda ou então ter mais confiança numa moeda do que noutras transformarem o excesso de liquidez em ativos isso aumenta o preço dos ativos e por isso quando se fala às vezes que os ricos ficam cada vez mais ricos após uma recessão é consequência o valor nominal da sua riqueza aumenta porque há uma pressão sobre o preço das ações uma pressão sobre o preço do imobiliário sobre o preço do ouro bobras de arte etc etc e portanto isto é consequência de uma política voluntária ultra expansionista já prolongada no tempo e a Europa tem que evitar aquilo que temos o exemplo o modelo paradigmático do Japão política monetária expansionista política orçamental expansionista estagnação da economia há cerca de 20 anos e por isso é que hoje fala-se no risco da japonização das economias avançadas portanto eu só tinha aqui uma questão do que a troca portanto eu defendo o retorno progressivo e gradual há uma normalização de políticas que aliás o FED tinha começado a fazer 10 anos depois de políticas expansionistas na crise de 2008 mas interrompeu com as guerras comerciais os efeitos das guerras comerciais do Trump com os Estados Unidos no fundo essa normalização da política voluntária vai demorar bastante tempo e existe aqui o risco o risco de vir a praça a gerar excessos de liquidez a pressão sobre o preço dos ativos bolhas como aconteceu no Japão e tem acontecido eu tenho aqui uma questão que é o seguinte nós e o doutor Catroga tem esse número bem na mente que é o nível de investimento que a economia portuguesa fez nos últimos anos é significativo nos últimos anos eu digo numa série longa vamos pôr de três décadas ajudado ainda pelos tais 135 mil milhões da Europa também ajudaram nesse investimento sim mas o resultado prático foi e estava-me a lembrar que o último número que eu me recordo foi um crescimento real a 17 anos que era o que eu tinha de 0,8% e a minha pergunta é esta que modelo institucional é que deveria ser aplicado a Portugal ou que deveríamos ter para que esse novo dinheiro que nos vai chegar a tal bazuca mais os empréstimos a taxa de juros bonificadas ou mais os empréstimos taxa de juros zero que o modelo institucional é que faria sentido para além de já a rotina referida podemos também debater os projetos prioritários mas que o modelo institucional é que devia-lhe a economia adotar para que esse dinheiro não seja mal aplicado de novo porque o problema que nós vamos ter é vamos ter dívida apenas para manter o crescimento na ordem de 0,0,8% e não vamos de forma nenhuma sair deste ciclo vicioso de dívida a pagar dívida e portanto não 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 ou seja no fundo trabalhamos para a dívida e ninguém vai enriquecer do ponto de vista comparativo com os outros países qual é que era na sua opinião o modelo institucional que teria sentido lógica até governativa claro portanto Jorge no fundo você o investimento total na economia portuguesa formação bruta de capital fixo setor público mais setor privado nos bons anos andava nos 25 26% 25 sim depois foi caindo 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 e ultimamente está em 16% do PIB portanto se vir a formação bruta de capital fixo nos últimos anos a evolução tem sido negativa como eu disse há pouco o investimento público normalmente andava nos 3,4% do PIB o Mário Centeno o Polo em 1,5% em 2016 apesar de ter posto a carga fiscal no máximo apesar de todos os outros apoios excepcionais que isso porquê? porque houve aqui uma prioridade política de beneficiar a despesa pública corrente primária em detrimento das despesas de investimento agora portanto nós precisamos de investimento não haja dúvida aumentar a quantidade de investimento o estoque de capital físico que a par do estoque de capital humano e a par da produtividade são as 3 variáveis determinantes do crescimento do futuro estoque de capital fixo é evidente como o Jorge diz e a gente se analisar o impacto do investimento na criação de riqueza aquilo que os economistas gostam de chamar o coeficiente capital produto verificamos uma tendência marginal de crescimento o que significa uma má qualidade do investimento público e uma má qualidade do muito investimento privado também sim claro portanto nós precisamos de aumentar a quantidade e precisamos de melhorar a qualidade ora para melhorar a qualidade portanto a quantidade vamos ter capacidade de fazer investimento vamos ter óbvices a situação financeira do Estado a descapitalização das empresas portanto que agora as empresas têm uma estrutura de capitais próprios enfraquecida ainda a fraqueza do sistema bancário a fraqueza do nosso mercado de capitais a fraqueza da indústria de capital de risco de private equity de venture capital etc etc mas temos de ter consciência destas fraquezas mas temos que tentar ultrapassá-las e portanto dando passos positivos ainda mais uma vez há pouco falámos dos fundos que virão da União Europeia o Banco Europeu de Investimentos o seu veículo de venture capital que é o Fundo Europeu de Investimentos digamos vão dispor de um manancial de instrumentos incluindo instrumentos que permitem que permitem digamos ajudar na recapitalização instrumentos de apoio ao investimento agora depende de nós empresas e esfera das políticas públicas apresentar projetos com cabeça tronquemembros através de análises não sejam políticas análises custos-benefícios criação de valor e haver um conjunto de critérios estratégicos de seleção e que não haja uma dispersão dos dinheiros para o micro projetos à esquerda ou à direita mas que que haja capacidade de concentração em projetos que possam ter um impacto significativo pela sua massa crítica e pela sua dimensão quer no setor público por exemplo um projeto do setor público transformação digital do aparelho de estado transformação escola digital posso fazer uma transversão digital se fizer uma transversão digital sistema judicial mas agora no setor produtivo no setor produtivo eu tenho para mim que às vezes já quando nos anos 90 se chamou o Porter ele ficou muito adivinado porque a elite económica portuguesa pensamento económico português na altura eu era chefe executivo de uma empresa que produzia adubos e agroquímicos numa empresa belga em Portugal e tive o primeiro contacto com o Porter e a minha empresa que era a Sapec na altura que eu era o chefe do executivo digamos também que eu participou respondendo ao apelo do ministro Miramaral para financiar o estudo do Porter e o Porter ficou muito admirado a dizer assim onde é que Portugal pode ganhar vantagens competitivas e vinha muito boa gente a pensar a dizer nós temos que entrar na biotecnologia nas biomédicas nisto e naquilo e tal ignorando a estrutura produtiva que existia à data portanto ele chamou a atenção uma das ideias fantásticas pela sua simplicidade foi que vocês têm que fazer o upgrading dos setores onde já estão não ignorando também a vossa capacidade de atrair novas atividades para aumentar o valor acrescentado e subir na cadeia de valor portanto no fundo nós conseguimos e temos hoje empresas de sucesso e projetos de sucesso seja na agricultura seja na fileira da floresta seja no setor agroalimentar seja em certos segmentos da indústria transformadora temos um temos um embrião do cluster automóvel que agora precisa de fazer a transição energética e a transição a transição da mobilidade elétrica temos os segmentos nas máquinas e ferramentas temos o segmento das tecnologias de informação temos em brião do comércio eletrónico temos temos boas empresas agora essas boas empresas que temos no setor do turismo temos empresas de qualidade serviços de empresa agora nós temos eu se fosse a minha recomendação seria a partir do tecido produtivo português atual e das empresas de sucesso e a dar incentivos para aumentar a sua dimensão com o aumento da dimensão das empresas permite ganhos de produtividade a escala é um fator determinante apoios de recapitalização não através de entradas no capital mas através aproveitando esses novos fundos e agora vai haver um fundo europeu de garantias de garantias que vai ser gerido pelo BEI e pelo fundo europeu de investimento portanto aproveitando essas garantias no sentido de reforço dos meios próprios de financiamento das empresas com capital a lá longe com quase capital com instrumentos mais variados de engenharia financeira no sentido de ajudar essas empresas a continuar o seu processo de transformação a sua aumento de dimensão o seu processo de inovação de produtos de serviços estou agora para terminar esta ideia mas além disso não posso explorar oportunidades que vão aparecer no quadro europeu a Europa fala em reindustrialização no fundo é que é como fala-se agora mas era um movimento que já vinha já vinha de trás por uma certa tendência para a regionalização de algumas cadeias de produção globais que agora com o coronavírus esse movimento essa tendência pode-se vir a acentuar no sentido de atrair para o espaço europeu projetos em indústrias de valor acrescentado e que possam estar localizadas na China ou na Índia ou na Índia ou na Índia ouvir o seu discurso nomeadamente na parte orçamental todos já percebemos que o governo está a cometer o anterior e este está a cometer erros nomeadamente na consolização e na parte estrutural tenho que o dano para lhe perguntar o que é que se passa com o PSD é que ainda hoje saíram sondagens que mostram que o PS vale mais que o PSD o Bloco de Esquerda e o PCP juntos como é que um partido que está a perceber estes erros que estão a ser cometidos em política económica tem uma votação ou uma exceção de voto tão baixa Olha Camilo eu tive o prazer de ser ministro das Finanças de Cavaco Silva PSD e aceitar duas missões cívicas que me foram solicitadas pelo Pedro Passos Coelho a negociação do Orçamento de Estado de 2011 e a preparação das bases para um programa eleitoral programa de governo a dois anos quando veio a Trói a duas legislaturas quando veio a Trói mas eu não sou membro do PSD sou independente e portanto eu não estou dentro dos meandros do PSD agora no fundo agora uma coisa eu sei quer dizer um discurso virado para ações estruturais não capta votos infelizmente então vamos ficar internamente pobres não capta votos e portanto eu tenho esperança que agora para termos acesso a esses novos fundos pelo menos em algum dos seus vetores sejamos obrigados a fazer reformas mas eu vou fazer uma reforma no sentido de ações estruturais para melhorar a qualidade do contexto empresarial o ambiente fiscal o ambiente legal reformas no aparelho de Estado no sentido da redução drástica da burocracia e reformas no sentido de uma melhor seleção dos apoios a projetos de renovação do nosso decílio produtivo aproveitando as novas oportunidades Jorge qual era o caminho que eu seguiria se fosse responsável pela política económica global e não apenas pelo Ministério das Finanças Atual é o Ministério do Orçamento portanto se eu fosse responsável no fundo eu teria uma grande complicidade estratégica com as empresas com as entidades da sociedade civil que pensam o futuro da economia portuguesa portanto no sentido de termos programas específicos para cada um dos setores chave determinantes da nossa competitividade externa e identificar as ações chave a curto médio e longo prazo e definir critérios para a alocação e integrar esses programas setoriais num programa global da alocação de recursos na economia integrando portanto também mas não é só um plano económico financeiro eu defendo para o país progredir em termos desenvolvimento económico e social tem que atacar simultaneamente o pilar político institucional e o pilar social isto é tem que ter medidas estruturais também nesses dois domínios no pilar político institucional é fundamental que os cidadãos acreditem que é possível melhorar a qualidade da nossa democracia das instituições e no pilar social porque não podemos esquecer que as crises provocam sempre perdas de emprego prejudicam os jovens à procura de primeiro emprego prejudicam as pessoas à idade avançada na sua atividade profissional prejudicam as pessoas que já não estão na vida ativa e que vivem de poupanças acumuladas na medida em que há uma quebra de rendimentos ou a queda dos juros por exemplo portanto no fundo tem que haver sistemas em articulação de formação profissional de formação digital e portanto programas específicos nesta área de desenvolvimento dos recursos humanos e de proteção social compatibilizando digamos os programas no setor público no setor privado e mutualista no setor de proteção mas portanto eu teria uma visão estratégica global da política económica visão global inserida da política económica nas políticas estruturais no pilar política institucional no pilar social por forma a ter um verdadeiro plano de desenvolvimento do país com ações por médio e longo prazo e portanto eu só posso fazer isso não não é no ambiente embora os imputos dos partidos sejam importantes não é no ambiente daquela política diária conjuntural não pode fazer isso num ambiente de com os atores estão no terreno mas depois mas depois tendo eu a visão estratégica de definir critérios estratégicos definindo opções definindo caminhos e definindo critérios não compete ao Estado definir quem são os setores vencedores nem quem são as empresas vencedoras o Estado tem que definir tem que se preocupar com as funções sobre as funções core e fazê-las bem para os cidadãos e para as empresas tem que se preocupar de ser um Estado sustentável financeiramente sem uma carga fiscal de cima sobre as famílias e sobre as empresas e sem andar demasiado financiado as novas gerações com dívida pública já tem uma dívida pública larga às costas mas portanto também deixamos algum stock de capital físico mas portanto temos que melhorar temos esse plano quer dizer programas específicos para cada setor e depois integrava isso tudo num plano global coerente em articulação com as instituições europeias eu devo dizer que as instituições europeias também precisam de ser dinamizadas no sentido de porem condicionalidades relativamente às reformas não é dar dinheiro e burocraticamente controlar a aplicação dos dinheiros e portanto no fundo a União Europeia que também está preocupada não só com o âmbito das regras orçamentais mas também vai estar já está mas vai estar cada vez mais preocupada com a melhoria da produtividade e competitividade para não criação dos desequilíbrios estruturais e para haver um desenvolvimento mais coerente no espaço europeu também vamos ter aqui uma oportunidade no espaço europeu já percebemos a Alemanha está a ter dificuldades digamos neste novo para dar o salto para novas tecnologias seja na robótica seja na inteligência artificial seja no campo da produção de equipamentos de energias renováveis na mobilidade elétrica nas baterias elétricas e tal portanto a Alemanha tem aqui um problema de ter necessitado de tempo para fazer a renovação da sua máquina industrial e é por isso que ela hoje está muito mais receptiva digamos às propostas francesas portanto no sentido de agora dos chamados setores estratégicos e ser mais flexível nas chamadas ajudas de Estado ou mais flexível nas regras de concorrência europeia mas portanto no sentido de que temos aqui uma oportunidade vai haver uma tentativa de dinamização do mercado interno da procura interna europeia aliás já os Estados Unidos e a China os drivers de crescimento dão os anis desta parte estão orientados mais para a procura interna e menos para a procura externa cada país europeu isoladamente não pode fazer isso portanto a Alemanha já percebeu isso e portanto vai tentar dinamizar o mercado interno europeu mas a Europa não pode cair nas parrela de deixar uma desglobalização que venha aí uma desglobalização porque a Europa precisa de conectividade a Europa precisa de cadeias de valor globais precisa-se reposicionar nessas cadeias de valor globais de uma forma a aumentar o valor acrescentado europeu e cada um dos países aumentar o seu valor acrescentado nacional agora Portugal digamos vai estar em concorrência com os outros países europeus aliás por exemplo quando se fala da França a França fala em industrialização fala digamos que perdeu com a globalização mas se a gente analisar em detalhe os números verifica que a economia francesa perdeu nas contas externas não foi com os países emergentes perdeu com os outros países avançados da OCDE essencialmente e portanto e a nível europeu até temos um saldo favorável nos produtos industriais e portanto no fundo a chamada reindustrialização já estava a acontecer porque as próprias a dinâmica empresarial no sentido de alterar a localização de algumas partes da cadeia do supply chain da cadeia de valor vai agora em algumas indústrias a ver uma aceleração desse movimento e Portugal tem que se posicionar mas Portugal não se pode esquecer que está em concorrência pelo menos com todos os países da OCDE e não só e também aqui no espaço europeu portanto tem que ser tem que ter um enquadramento favorável da responsabilidade das políticas públicas tem que ter competitividade fiscal relativa não pode ter normas laborais mais gravosas para as empresas que têm os países concorrentes do nosso espaço europeu portanto não pode ter um ERC um ERC portanto que não seja competitivo face aos países concorrentes na atração de investimento até o IRS porque é muito bom dizer temos que reter os talentos mas logo com 4 mil euros nós já estamos com uma taxas taxas de IRS na casa dos 30 a caminhar para os 40% portanto nós estamos com uma taxa nós estamos numa e não é possível não é possível fazer digamos ser competitivo também nesta área a competitividade fiscal é apenas uma área a competitividade depende de uma panóplia de fatores é um sistema de fatores tem a ver com a qualidade de todo este enquadramento desde o sistema legislativo a estabilidade fiscal o funcionamento dos tribunais etc etc a qualidade do capital humano etc etc mas portanto temos que fazer esse esforço e agora estamos em concorrência com com a Espanha com a Polónia com a Hungria com a República Checa etc etc e portanto no fundo falta-nos interiorizar isto por exemplo nós andamos a dizer nos últimos anos estamos a crescer mais do que a média mas como a média dos últimos anos era muito influenciada pela França e pela Alemanha que estavam estagnadas no fundo nós estamos a crescer mais do que a média mas estamos a caminho da cauda da Europa em termos de pipé cap porque porque os países que precisam de crescer mais do que a média os países de leste que estavam atrasados e outros países no quadro europeu estão a crescer mais do que nós e portanto falta a interiorização e aí penso que a esfera política a começar pelo Sr. Presidente da República tem que fazer pedagogia de que só pode só podemos criar a riqueza e a economia for dinâmica e portanto o Marcelo está preocupado com a reeleção não está preocupado com os problemas do país o problema é esse não, mas com certeza mas portanto como eu como eu digamos sinto os problemas do país e não só eu muita gente sente todos os meus escritos portanto depois da minha experiência empresarial em vários setores da economia durante quase 50 anos nos últimos 20 anos tenho o debruçado sobre os problemas da competitividade fui professor de estratégia empresarial e da competitividade no MBA faço conferências procuro transmitir as minhas mensagens agora quer dizer isto no fundo um partido político faça falem reformas digamos a percepção dos portugueses porque não houve uma pedagogia o que é que é isso quando falam em reformas eles pensam que são cortes de despesa salários e pensões portanto não há uma pedagogia no sentido das pessoas pensarem que é agora uma oportunidade de fazer um novo ciclo de ações estruturais de medidas estruturais capazes de atrair investimento produtivo nacional e estrangeiro aqui ao país e portanto no sentido quer dizer nunca perca a esperança e portanto daí ter dito que é preciso atacar um vírus de inação estrutural que nos tolhe e que poucas vezes na nossa história nos temos conseguido libertar e quando nos libertamos progredimos portanto o doutor Catroga na prática o que está a sugerir é que haja um projeto estrutural que é a construção de uma vacina ou a criação de uma vacina para a inação estrutural um programa a médio e longo prazo desenvolvimento económico e social claro portanto com uma nova qualidade do capital fixo que aumenta o estoque e a qualidade do investimento logo do chamado capital físico que continua o processo de melhoria da qualidade dos nossos recursos sumantes capital humano portanto também uma grande prioridade ao desenvolvimento do sistema educativo da educação técnica da formação profissional na era digital é uma grande prioridade a tudo aquilo que permite melhorar o valor acreditado nacional por unidade de trabalho por unidade de capital portanto isto não são não são são princípios fáceis a denunciar é difícil de difícil aplicação na prática em função das expressões políticas do dia a dia e de muitos agentes políticos económicos e sociais não terem uma visão estratégica para o país e gerirem os ciclos eleitorais de porto prazo nós estamos nós estamos com uma hora de programa temos de terminar isto eu quero agradecer ao doutor Catroga por esta excelente lição de economia e ao Jorge Marrão também como sabe isto é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e o Meltox que é o movimento Europa e Liberdade do Catroga muito obrigado pelas lições que nos deu Jorge Marrão marcamos em conta para a próxima semana ok obrigado Camilo e para os seus seguidores há que trabalhar 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 como dizia o meu amigo Hernandia Lopes mas trabalhar com qualidade no campo das políticas clubes e no campo das políticas empresariais sim para quem está a ver eu quero pedir aquilo que pede sempre colocar um gosto e fazer para ti nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais jeito nenhum quero desviar o grande fim de semana e dizer-lhe que pela semana cá estaremos obrigado com licença e até a próxima um prazer